E aí amigos do canal, mais um grande inversor estoque no Brasil, Reliable 5000 watts, estoque no Brasil vocês sabem, zero taxa de importação, não tem tributação de importação, o produto está no Brasil, vai ser enviado de uma cidade no Brasil para outra cidade no Brasil, ou seja, zero taxa. Vamos ver quais os modelos desse Reliable 5000 watts nominal, 10.000 watts pico, que está disponível com frete aí no Brasil, frete grátis e estoque no Brasil. Sempre observa aqui, de Brasil para Brasil, nem todos os modelos aqui estão disponíveis de Brasil para Brasil e nós vamos verificar agora. Primeira seleção, 24 volts, 220 a saída, tipo de soquete universal, que é a tomadinha aí de saída, apenas duas unidades restantes de Brasil para Brasil, ou seja, esse inversor, esse grande e potente inversor, esse bruto da Reliable, aí disponível duas unidades saindo do Brasil para outra cidade do Brasil, zero taxas. Vamos ver agora se tem disponível com entrada 12 volts, 12 volts, saída 220, soquete universal, frete grátis de Brasil para Brasil, 7 unidades disponíveis desse Reliable 5000 watts. Vamos ver também a versão 110 volts, quais as opções e está disponível, lembrando que 60 hertz, onda senoidal pura, aqui viu, o Reliable quando está no estoque do Brasil já está na frequência do país, ou seja, 60 hertz. E é um inversor de onda senoidal pura, vamos ver agora se tem disponível aí o modelo 120 volts, em 12 volts, não tem, você vê que está aqui de China para o Brasil, em 24 volts, 6 unidades, apenas 6 unidades restantes, com entrada 24, saída 120, soquete universal. Se você tentar mudar aqui o tipo de soquete, aí ele já mostra de China, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, soquete universal, 120, a saída 24, ou seja, no modelo 120 volts, só tem com entrada 24, no modelo 220, você pode escolher entrada 12 ou 24 volts. Lembrando que tem disponível também o de 3000 watts, está aí o link na descrição do vídeo, link na descrição do vídeo do modelo de 5000 watts, também tem o modelo de 3000 watts disponível aí. Depois de um tempo, lógico, quem assistiu o vídeo depois de um tempo vai clicar e não vai ter mais disponibilidade, porque vai vender e acaba, sempre acaba rápido. Ou seja, dê uma conferida, clique no link e veja se está disponível. Disponível aí, você pode efetuar sua compra aí no site AliExpress com alguns estoques no Brasil. E essa última vez aí que saiu esses 5000 watts aqui em estoque no Brasil, acho que foi em dezembro de 2021. De lá pra cá, é a segunda vez que está saindo estoque no Brasil. Então, boa sorte a todos, boa compra a quem for comprar enquanto tiver estoque. Beleza? Tchau, Tchau.